Música Beleza galera, estamos iniciando mais uma aula de programação orientada a objetos e nessa videoaula nós estaremos falando sobre a introdução à programação Java parte 1, beleza? Para a gente começar a compreender como é que funciona a programação Java antes a gente precisa entender o que é uma Java Virtual Machine, a JVM então a nossa JVM ela permite, ela possibilita que a linguagem Java seja multiplataforma ou seja, ela pode rodar em vários sistemas operacionais então essa capacidade de rodar em qualquer sistema que possua a JVM é o que permite o Java ser mundialmente conhecido como uma linguagem multiplataforma então o Java em si ele não é multiplataforma, mas o que torna ele é a JVM que interpreta ela é uma máquina virtual que faz a interpretação do código Java para o respectivo sistema operacional um outro conceito também que a gente precisa entender é o JRE que é o nosso ambiente de execução Java ou Java Runtime Environment que permite que o usuário, permite ao usuário rodar aplicativos Java em seu computador então esse aqui a gente pode dizer que é uma ferramenta que permite que as pessoas que vão utilizar um programa Java necessita ter em seu computador para conseguir rodar seus programas beleza? então sua instalação inclui a JVM e por fim o JDK então esse aqui é mais focado na nossa área de desenvolvedores então o JDK permite o desenvolvimento de programas permite o desenvolvimento de diversos programas e aplicações na plataforma Java então para a gente que vai programar em Java a gente precisa instalar o JDK então o JDK é composto pelo compilador e suas bibliotecas que são necessárias para a criação de programas na linguagem Java então são ferramentas úteis para quem vai desenvolver programas ou para quem tem curiosidade em conhecer o desenvolvimento de sistemas por meio da linguagem Java precisa instalar o JDK na sua versão mais recente é a versão JDK 11 nesse momento que estou gravando aqui essa videoaula se você não viu, eu gravei um tutorial, um video tutorial eu vou deixar aqui em cima no card para você acessar como fazer a instalação do JDK 11 e do Eclipse vai ser a IDE que a gente vai estar utilizando nessa disciplina de programação orientada a objetos tá bom? se você não tem instalado ainda no seu computador clica aí no card lá em cima acessa direitinho vê o passo a passo para executar o JDK e o Eclipse no seu computador depois que você instala lá tem toda a orientação passo a passo para você instalar o seu Eclipse vai estar pronto para uso então vai estar com essa interface aqui que vocês estão vendo beleza? e a gente tem que fazer algumas configurações breves que eu até coloquei aqui para poder orientar os alunos tá? então você vai lá em Window na perspectiva Window Perspective aí a gente pode abrir uma nova perspectiva aqui Open e aqui a gente bota Other então depois que a gente vai em Window Perspectiva aí a gente abre a perspectiva coloca aqui Outro o próximo passo é a gente escolher a perspectiva ele vai abrir aqui a janela da da perspectiva que a gente deseja então no Eclipse a gente pode abrir várias perspectivas de programação para Java e o que nos interessa aqui é essa perspectiva aqui perspectiva Java beleza? então passo a passo fica aí para os alunos também depois acessarem depois disso a última parte da configuração do ambiente digamos assim só para garantir mesmo é o Window Show View e a gente habilita o console por quê? porque quando a gente estiver programando a gente quer ver o resultado da nossa programação ele vai aparecer no console e aí se não estiver habilitado a gente já está habilitando aqui por garantia e aí pronto nosso Eclipse a nossa IDE está pronta para começar um novo projeto então a gente vai aqui em File New e aí New Java Project então vamos criar um novo projeto Java está seguindo esse passo a passo aí também assim que a gente escolhe essa opção ele abre essa janela para a gente dar o nome do projeto então o nome do projeto eu estou colocando como PO mas você pode colocar o nome que você achar melhor né? confere se o JDK11 está aqui instaladinho ou posterior a essa versão tá? ele vai identificar automaticamente e aí a gente pode apertar em Finish ok? então pode confirmar aqui em Finish e seguir em frente e aí ele vem para perguntar se a gente quer criar um novo módulo então para projetos muito grandes né? é interessante criar módulos mas para nós que estamos começando a fazer a programação orientada a objetos com Java né? então a gente pode colocar aqui pode marcar Don't Create para a gente não criar esse módulo ok? e aí vamos criar agora uma nova classe né? dentro do nosso projeto então o projetinho vai ficar assim ó vai ter aqui PO uma pastinha PO né? dentro desse pacote aqui beleza? então é até aqui estamos só preparando o nosso ambiente para começar a programar tá? e aí clica com o botão direito feito aqui na sua pasta PO new new class tá? e aí quando você clica em new class ele vai abrir aqui a janela para a gente dar um nome para a nossa classe ok? então é eu vou colocar ela numa classe num pacote intro você pode escolher o nome de pacote ou não senão ele vai colocar no pacote default mas eu coloquei aqui no pacote intro e o nome dessa classe é program por enquanto por enquanto não estamos utilizando o conceito de orientação objetos então pode ser program tá? vai ser o meu programa principal e para ele ser o programa principal né? ele precisa ter marcado essa opção aqui ó você marca essa caixinha do public static void man é isso que diz que ele vai ser o endpoint né? o endpoint que vai permitir que o programa execute a partir dessa classe como uma classe principal ok? então dei o nome para o meu pacote dei o nome para a minha classe e marquei ele com public static void man e aí posso finalizar aqui ok? aqui tem as setinhas né? indicando o que a gente tem que fazer antes de apertar o finish beleza galera então temos aqui o nosso pacote ó o pacote intro ele criou esse pacotezinho aqui intro e dentro dele eu tenho o meu programa meu program que vai ser o meu programa principal ele vem então com essa configuração aqui ó ok? então ele vem assim ó pacote intro né? public class program quer dizer que o nosso programa principal ele é público e aí ele tem por padrão a identificação que ele é um programa raiz aqui do nosso sistema public static void man e aqui tem um comentário a gente pode até apagar esse comentário que está com barra a barra aqui beleza? então é assim que vai ficar para a gente começar a trabalhar com Java a estrutura sobre a estrutura de aplicação do Java o Java ele é composto por classe então por padrão tudo que você cria né? na programação Java ele é baseado em classes tá? então as classes definem todas as funcionalidades que a gente for criar dentro do nosso projeto acima delas a gente tem os pacotes vocês viram que a gente criou o pacote intro né? então podemos criar um pacote de entidades um pacote de serviço né? de repositórios fica a critério do desenvolvedor criar esses pacotes acima dos pacotes nós temos os módulos então os módulos eu posso classificar também os meus pacotes né? em módulos né? separar em módulos para quando o projeto é muito grande né? que não é o nosso caso aqui né? o pacote de os módulos de pacote gráficos de né? de financeiro de outras classificações que eu queira fazer no meu projeto isso permite que a gente agrupe né? os pacotes relacionados e aí por fim acima disso a gente tem as aplicações então posso criar um agrupamento de módulos se meu projeto for muito grande ainda posso criar agrupamento de módulos né? para os meus vários projetos que eu tiver dentro da minha plataforma né? no meu programa Java com a minha aplicação utilizando uma IDE como Eclipse que a gente está utilizando beleza? só para vocês terem um overview de como a gente pode classificar né? como a gente pode organizar o nosso projeto Java é... tá agora a gente vai falar de alguns aspectos básicos mas que é importante colocar para quem está começando né? então algumas restrições com relação aos nomes de variáveis então não pode começar com números tá? então a gente tem que utilizar letra ou underline para a gente começar a nossa variável tá? e não pode começar com número não pode utilizar acento nem tio não pode ter espaço em branco enfim aquelas regras básicas de toda linguagem de programação e aqui nós temos aqui alguns exemplos de nomes que são inválidos começando com número né? utilizando acento dando espaço não é possível não é permitido e alguns corretos né? utilizando underline né? começando com underline inclusive né? aqui o salário sem acento e aqui utilizando o padrão camel case né? por isso que o camel case está aqui que é o modelo do camelo onde a gente é... quando a gente tem palavras compostas a gente coloca as iniciais maiúsculas né? então essa convenção camel case essa que a gente está vendo aqui é um padrão adotado tá? e no java é bem implementado aqui ó nome aluno então aqui o A do aluno né? maiúsculo tá? então é uma convenção que é muito utilizada e é muito legal implementar tá? então a gente utiliza esse padrão camel case para pacotes java para os atributos né? para os métodos para nome de variáveis tá? e aí tem um detalhe utiliza-se o padrão pascal case para nome de classes qual é a diferença do pascal case é que a primeira palavra também a primeira letra da primeira palavra também vai para o maiúsculo diferente do camel case que é só essa segunda palavra aqui que tem a sua primeira letra em maiúsculo tá? são detalhes mas que fazem a diferença no decorrer de um projeto grande quando você trabalha em equipe né? então você tem seu time de desenvolvedores é bom estabelecer um padrão uma convenção tá? de boas práticas um outro tipo de dado que a gente é importante salientar é o tipo de dado valor que é como se fosse uma variável x do tipo int guarda 30 é assim que ela assim que ele guarda na memória uma caixinha com o valor 30 lá dentro e o nome dele é x e o tipo referência é mais ou menos como trabalha as classes então mais pra frente quando a gente estiver trabalhando com classes vai ficar bem claro bem nítido essa organização da memória tá? então como é que funciona? essa string aqui percebe que ela já está no padrão pascal case né? já está no padrão de classe essa string ela é uma classe chamada s e dentro dela eu estou guardando maria então como é que é esse tipo referência? então esse s na verdade ele guarda um endereço de memória que aponta pra onde está armazenado maria então é assim que funcionam as classes tá? então perceba que esse tipo string aqui ó começando com s maiúsculo ela é uma classe já da própria do java tá? diferente do int que é um tipo de dado comum beleza? continuando aqui tem algumas conversão de tipo de dados tá? então só pra salientar que o procedimento de casting ele realiza a conversão né? entre tipos de dados distintos por exemplo vamos ver aqui no nosso programa public class program né? então começamos aqui o nosso programa principal public static void man e aqui eu criei uma variável a do tipo double e uma variável b do tipo int beleza? então o a recebeu 5.2 né? e o b recebeu o que? o a sendo convertido né? o a que é do tipo double sendo convertido para int então esse aqui é o procedimento de casting tá? então esse aqui é o procedimento de casting é quando eu converto um tipo de dado o a ele é do tipo double estou convertendo ele agora para int então esse aqui é o cast acontecendo aqui né? qual é o valor que o b vai assumir? então aqui ó system.out.println tá? então estou escrevendo o valor de b para o usuário qual será o valor de b? alguém se arrisca? aí aqui embaixo antes de obter a resposta de qual seria o valor de b aqui que eu fiz a conversão de double para int eu tenho aqui uma seguinte dica né? quando você estiver digitando no seu no eclipse aí na sua ideia ao invés de digitar tudo isso aqui ó system.out.println você pode simplesmente digitar sysout e aí depois de digitar sysout você tecla ctrl mais barra de espaço né? o ctrl mais a barra de espaço ele auto complementa para você beleza? então vamos executar então recomendo que vocês executem esse programa na ideia de vocês e aí a resposta olha só ele guardou 5 tá? ele guardou 5 então ele pegou simplesmente quebrou esse tipo de dado double quebrou e deixou só a parte inteira desconsiderou o que tem depois do ponto tá? então ficou 5 redondo então aqui nesse exemplo pessoal eu tenho por exemplo o a que é do tipo double recebendo 5.7 5.7 e aí aqui está sendo feito casting ou seja estou convertendo 5.7 para inteiro para jogar no B afinal de contas o B é do tipo inteiro né? estou escrevendo o B na tela qual vai ser o valor do B? vai ser 6 ou vai ser 5 nesse procedimento de casting? então ó ele vai ser 5 né? então aqui ocorre uma perda de informação porque ele trunca realmente né? então ele pega desconsidera o que tem depois do ponto e deixa só a parte do número inteiro ali conversão implícita né? o que é a conversão implícita? é normalmente quando os dados são do tipo compatível né? por exemplo aqui eu tenho a e b do tipo inteiro e eu tenho o result do tipo double né? então o a recebeu 5 né? o b recebeu 2 e aí o result recebeu a divisão de a ou seja de 5 por 2 5 dividido por 2 né? só que aqui eu tenho dois inteiros né? são dois números do tipo inteiro aqui e o result ele é do tipo double então isso aqui que ocorre uma conversão implícita porque aqui eu tenho dois inteiros que estão sendo um dividido pelo outro mas está sendo atribuído a um tipo double né? e aí em seguida eu escrevo o result na tela qual será o valor do result vamos executar de novo esse código né? e aqui ocorre uma conversão implícita e aí olha só o que acontece fica somente o 2 que coisa hein? porque era para ser 2,5 né? 5 dividido por 2 só que como os dois são inteiros né? e está se fazendo uma conversão implícita então ele guardou somente o inteiro também então não ficou 2,5 nesse caso aqui por isso que tem essa carinha achando estranho realmente né? então se eu quiser o valor exato nesse contexto como é que eu faço? então o procedimento de cast para resolver essa situação 5 o A recebeu 5 B recebeu 2 então eu estou fazendo cast mesmo então percebe que eu estou pegando o A 5 dividido por 2 estou fazendo o cast para double justamente porque o result é do tipo double então nesse caso eu escrevo aqui o result executo e tenho aqui 2,5 beleza agora sim está certinho não houve perda de informação conversão explícita tipos distintos por exemplo eu quero converter string para inteiro ou string para double né? então isso aqui é uma conversão explícita bem complicada né? mas é possível de fazer então eu tenho aqui o meu B do tipo double meu A do tipo int e o X olha só o que o X recebeu ele é do tipo string mas ele recebeu um 52 aqui entre aspas é texto né? ok? então o que a gente faz aqui em seguida estou convertendo o X que é do tipo string para o A que é do tipo int então o comando que a gente utiliza é integer ponto parse int né? então a gente converte né? para inteiro a mesma coisa para double então para mim converter para o double double ponto parse double e aí eu estou convertendo o X que era string né? para double ok? em seguida escrevemos aqui o A escrevemos o B e aí a gente executa recomendo que vocês executem para começar e aí ficou desse jeito né? o que era do tipo inteiro ficou 52 e o que era do tipo double ficou 52 ponto zero operadores aritméticos quando se trabalha com Java não muda muito das linguagens mesmo né? então temos aqui adição né? subtração multiplicação divisão e o resto o nosso mod né? o resto da divisão aqui tem um exemplozinho uma nota que depois vocês podem até dar pause e guardar né? na regra de precedência normalmente vem a multiplicação divisão e o módulo né? que é o resto tá? são os que precedem são precedem a soma e subtração certo? então aqui tem uma regrinha também uma operação que sem utilizar parênteses né? pode utilizar parênteses à vontade para poder garantir a precedência dos operadores quando você quer garantir que a soma aconteça antes da divisão né? e assim por diante e aqui tem um exemplo do mod que é o resto da divisão né? o resultado seria 2 né? aqui o resultado do módulo que é o resto justamente é 2 dessa divisão aqui beleza galera? operadores aritméticos então aqui a gente tem mais um umas regrinhas para a gente executar tá? então escrevendo tudo isso aqui sugiro até que vocês deem pause no vídeo e executem esses comandos aqui para vocês verem realmente se sai de acordo com o que vocês esperam né? tá aqui o resultado operadores de atribuição então aqui nós temos os operadores de atribuição esse aqui é o tranquilo né? sinal de igual o a recebe 10 esse aqui ó já começa a ser um pouco diferente é bom conhecer então aqui a gente fala que o a recebe ele mesmo mais 2 aqui também a lógica é a mesma o a recebe ele mesmo menos 2 na leitura desse esse aqui também é interessante o a recebe ele mesmo multiplicado por 2 ok? e aqui o a recebe ele mesmo dividido por 2 então para abreviar né? em vez de fazer daquele jeito mais extenso pode ser abreviado dessa maneira aqui e por fim o a recebe o resto da divisão dele por 3 beleza? é bom conhecer esses operadores de atribuição que muitas vezes a gente encontra e ficam na dúvida né? como é que ele se comporta operadores aritméticos aqui também tem um outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês né? implementem isso e depois escrevam o valor de cada uma dessas variáveis para vocês terem né? tá aqui o resultado depois confiram certinho aí incremento e decremento no Java também então tem duas formas né? mais mais e o menos menos o incremento e o decremento tá? esse aqui é o mais conhecido o a mais mais por exemplo eu estou incrementando ele como também tem esse aqui ó mais mais a da mesma forma tem esse aqui o a menos menos e o menos menos a né? o significado é que o a recebe ele mesmo mais um no incremento e no decremento o a recebe ele mesmo menos um aí vocês poderiam perguntar qual é a diferença desse para esse aqui então eu vou trazer essa atividade aqui para vocês verem na prática como ele se comporta aí então o a recebeu 10 e aqui eu dei a mais mais então escrevi o a na tela né? então claro que aqui a resposta vai ser 11 né? eu tinha um a que recebeu 10 incrementei ele em mais um escrevi ele na tela então ficou 11 mas para esse aqui o a recebe 10 e o b recebe o a mais mais pergunto para vocês o b vai receber o a já incrementado ou seja vai receber 11 ou ele vai receber o valor antigo de a que é 10 em seguida ele escreve o a e escreve o b se quiser rodar aí vale a tentativa vou apresentar a resposta agora então então olha só o a ficou com o valor 11 certo? porque ele foi incrementado aqui e o b perceba que ele ficou com o valor antigo de a tá? porque ele recebeu o a no valor antigo que é 10 e nesse caso aqui olha só eu tenho o a que vale 10 idêntico a esse aqui tá? idêntico a esse aqui e o b recebe mais mais a então o que vocês pensam aqui? qual vai ser a diferença aqui? eu vou escrever o a da mesma forma que escreveu aqui e escrever o b e ambos vão ser 11 então agora o b recebe o valor incrementado do a essa é a diferença né? uma diferença sutil mas que faz diferença em um código de quando você tá programando é... operadores comparativos então nós temos aqui é... o sinal de maior menor, maior, igual, maior, igual igual e diferente né? conforme as linguagens de programação que a gente já conhece beleza? operadores lógicos então aqui o e é composto por dois ex-comerciais né? então o nosso conectivo de conjunção a nossa disjunção que é o ou é pela barra-barra essa barra-barra vertical é o ou e a negação é a exclamação tá? é a negação que a gente tem aqui saída de dados em Java parte final já pra nossa reta final dessa primeira videoaula então imprimir a saída padrão no console lembra que a gente ativou o console então pra gente imprimir é system.alt.println a gente já deu a dica de atalho né? então esse aqui ele imprime e dá uma nova linha tá? por isso que é println tá aqui o atalho novamente pra quem esqueceu sys.alt e aí depois ctrl barra de espaço system.alt.println ele imprime apenas não dá a nova linha tá? então pra quem quiser e por fim esse aqui ó system.alt.printf pra quem gosta de relembrar o print da linguagem de programação c né? porque esse aqui do printf ele permite a gente imprimir e fazer aquela concatenação com aqueles operadores de porcentagem d porcentagem s né? como a gente vai ver aqui ó concatenação do string é porcentagem s a concatenação do tipo char porcentagem c concatenação do tipo int porcentagem d e concatenação de float ou double porcentagem f e aqui fica a dica também né? quando você tem que restringir somente a duas casas depois da vírgula a gente coloca aqui porcentagem ponto 2f beleza galera? então essa é a diferença dos print que tem no java então a saída de dados pra gente finalizar né? então aqui tem char gênero recebeu f idade do tipo int recebeu 23 salário do tipo double recebeu 3500 né? e 37 o string anamaria né? do tipo string o que mais? e aqui ele faz system.out.printf então pra gente relembrar a linguagem c né? fazendo aqui a concatenação ó essa porcentagem s se refere ao nome que é do tipo string ó certo? então anamaria tem ele concatena com porcentagem d da idade então tá aqui a idade que é do tipo int então anamaria tem 23 anos de idade gênero aí ele concatena com porcentagem c aqui do gênero certo? então aqui ó f e salário porcentagem olha só ponto 2f que é justamente o salário que é do tipo double e aí ele vai lá e mostra o salário de 3500 reais e 37 centavos tá? e aqui tem uma porcentagem n vocês sabem o que é porcentagem n nesse contexto? é uma quebra de linha beleza? tá? então fica dessa maneira aqui ó anamaria tem 23 anos de idade gênero F e salário de 3500 reais aqui na tela e aí e aí e aí e aí